Em comemoração aos 242 anos da Polícia Militar, foi promovida uma grande solenidade. O início do evento contou com a execução do hino nacional com a banda do 29º Batalhão. É um momento importante, um momento que a Polícia Militar comemora 242 anos, mas eu digo que a comemoração tem que ser extensiva a toda a sociedade mineira. A Polícia Militar é um patrimônio do povo mineiro. E 242 anos simboliza a Polícia Militar mais antiga do país, é a primeira Polícia Militar do país. Comandante da região ressaltou algumas conquistas dos últimos anos, como a diminuição de crimes violentos e a realização do curso de formação de sargentos. A questão do efetivo, desconcentrado de Belo Horizonte, passamos até a nossa própria formação de policiais militares aqui na região. Agora, em setembro, inicia mais um curso com 180 policiais militares, 60 aqui em Poço de Caldas, 60 em Alfenas e 60 em Passos. Tivemos há pouco tempo uma distribuição significativa aqui em Poço de Caldas e no entorno das cidades próximas de viaturas novas, que agregou muito valor em termos de segurança pública, potencializou a capacidade de resposta. E, lógico que o cenário, apesar de ser valorável a nível nacional, é na 18ª região, nós estamos apresentando uma redução do crime violento. O encontro contou com a participação de diversos representantes do setor de segurança pública de Poços e da região. Eles frisaram a importância do trabalho em conjunto. Isso traz ganho para todos. Então, o trabalho em conjunto é uma coisa que tem que sempre ser alimentado entre as instituições, entre os poderes, incluindo o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, para que a gente possa, efetivamente, prestar um trabalho de qualidade à população. Uma grande satisfação estarmos hoje presentes numa solenidade de tamanho envergadura, de uma instituição bicentenária, uma co-irmã, na qual a gente trabalha junto diuturnamente. Afinal de contas, a segurança pública, ela não se limita com as divisas de Estado, ela transcende o espaço territorial dos Estados. Então, é de extrema importância que esse trabalho conjugado, ele seja feito de uma forma tranquila, harmoniosa e conjunta. O prefeito de Poços de Caldas também marcou presença no evento, lembrando que a questão da segurança pública sempre é uma reivindicação da população. Hoje, nesse aniversário de 242 anos, fazer essa lembrança e esse reconhecimento de toda a comunidade a esse trabalho de extrema relevância que eles prestam para nós, com índices totalmente diferenciados em relação ao restante do país. Nós estamos realmente, apesar de, há os casos, evidentemente, nunca vai ter um índice zero, mas os nossos índices comparados com outras regiões são índices extremamente ótimos. Minas Gerais tem 42 mil militares em atividade. Só a 18ª região da PM conta com 1.600 policiais e o maior desafio é aumentar esse efetivo. São várias coisas que a gente tem que sentar alerta e tentando acompanhar a demanda que se apresenta. Logicamente que eu tenho alguns projetos, como representando o alto comando da Polícia Militar aqui no sul de Minas, mas são tratativas que estão sendo feitas de forma reservada, mas buscando agregar valor naquilo que já é prestado em termos da Polícia Militar no sul de Minas aqui, mais precisamente na 18ª região. Agora, aqueles projetos, como eu falei, em termos de efetivo, aumento de efetivo, na questão sempre do aparato logístico, que a gente tem que melhorar, isso aí é uma coisa continuada. Legenda Adriana Zanotto